Olá pessoal, você que está em busca de peças para sua Yamaha Jog 50 cilindradas e tem dificuldade em achar peças, vou lhe dar uma dica viu No Guarani Auto Peças você encontra peças novas, seminovas e usadas sempre pelo menor preço Então tome nota aí do contato Prefixo 31, fone 98648598 É o WhatsApp do Guarani Auto Peças, repetindo, prefixo 31, fone 98648598 Se tiver Instagram siga a gente, Guarani Auto Peças Oficial E também a extensão da nossa loja, Motopeças Vilarinho Oficial Se tiver Facebook, faça parte do nosso Facebook Nosso grupo e fanpage no Facebook, Guarani Auto Peças Se não for inscrito no canal do Djegumi, se inscreva agora, deixe seu like, compartilhe e assine as notificações Para assim você não perder nada a respeito do Guarani Auto Peças Abaixo do vídeo aí vocês vão ver os links encaminhando para os grupos Inclusive o grupo do Facebook da Yamaha Jog Oficial Tá bom?